Folha TV, apoio Plainge. A região metropolitana de Londrina está completando 15 anos. Se por um lado as barreiras geográficas praticamente não existem mais, ainda hoje os moradores sofrem para se locomover de uma cidade a outra. A ideia de fazer essa reportagem sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que transitam pela região metropolitana foi das próprias pessoas que enfrentam essa dificuldade. A gente ficou sabendo a história da Rosa, que vai para Jataezinho todo dia e ela notou que o movimento aumentou muito, que cada vez ela leva mais tempo e aí a gente resolveu investigar se esse problema afetava muita gente e se tinha alguma coisa sendo feita para melhorar. O dia mal amanheceu e já está todo mundo na rua. Não existe terminal para o transporte metropolitano. Os ônibus ficam na avenida Leste-Oeste. A fila vai se formando na beira do meio-fio. Um a um, os usuários vão chegando e esperando em pé. Há ônibus para várias cidades vizinhas. Uma das linhas mais movimentadas é a Ibiporã-Cambé. Os coletivos param só mesmo para o embarque e desembarque de passageiros e logo partem. Tem todo o transtorno de você estar, que é difícil, é lotação, é tudo aquele, você tem que estar deslocando. Olha a distância, Santa Casa aqui é bem longe, a gente não tem uma integração, né? Olha a distância, eu gasto 20 minutos, uma média, até chegar aqui. Depois de um plantão de 12 horas, pega um ônibus lotado, aí atrasa, tem uns atrasos. E é complicado, mas mesmo assim, quer dizer, a opção é essa. Juraci trabalha das 7 da noite às 7 da manhã. Só pelas 9, 9 e meia da manhã, chega no Jardim Esperança, em Cambé. Já são 20 anos nesta rotina. Sobe tarifa, sobe... mas a gente não tem um conforto, não tem nenhum investimento. Colocar mais horários, né? Ter mais horários disponíveis, ter também uma... assim, eu digo, além de mais horários, ter mais um certo conforto, né? Mais ônibus era tudo o que o Sr. Francisco queria. O porteiro também mora em Cambé e trabalha à noite em Londrina. E é aos sábados e feriados que ele sofre mais. Outra coisa, que nem a gente mora no Jardim de São Paulo, é isso? Aí passa o ônibus 7 e meia, 7 e 40, né? O 15 para as 8 só que sobe lá em cima. É, o feriado, sábado, só sobe para lá 8 e 20. Quer dizer, quem sai do serviço 7 horas fica aqui no ponto, das 7 e 20 até as 8 e 20. Porque não sobe nenhum lá em cima, é. E o Santo Amor de Jardim de São Paulo, ele vai gastar 5 a 10 minutos. E ele não sobe lá. Inclusive, menos uns 7 e 45, podia subir. Então é péssimo o nosso transporte. Mesmo a situação da Aline. Para quem depende desse transporte metropolitano, o que faz falta também é um sistema integrado ao transporte coletivo urbano. E, claro, um terminal com um pouco mais de conforto e proteção, principalmente nos dias de chuva. Que nem quem trabalha à noite, que nem eu. A gente sai 7 horas, ônibus, dia de sábado, só 8 e meia. Então, imagina se pegar um dia de chuva. É bem complicado. Isso quando isso aqui não estava sujeira. Outro dia tinha um monte de cocô ali no chão. Olha, estava bem complicado. A região metropolitana de Londrina foi formalizada em junho de 1998. Está completando 15 anos. Hoje, além de Londrina, são mais 16 municípios. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira discussão a inclusão de arapongas. No entanto, o maior desafio ainda continua. Integrar todas essas cidades com o transporte público eficiente. Quem pode não usar mesmo os ônibus. Daí o aumento do número de carros e motos nas rodovias que ligam as cidades. Uma pesquisa realizada por uma das empresas de transporte metropolitano apontou um aumento de 20% no tráfego da BR-369 e da BR-445. Nos horários de rush, foram contabilizadas 40 motos por minuto nos semáforos de maior movimento. Trânsito intenso e pesado que chega a provocar atrasos em torno de 10 minutos. Por tudo isso, a queda no número de passageiros é uma realidade. Na aviação Garcia, que responde pela linha Londrina-Rolândia, a média caiu de 95.900 pessoas por mês em 2007 para 82.200 em 2013. A Tio transporta hoje cerca de 17 mil passageiros por dia em linhas que circulam em Londrina, Cambé e Ibiporã. Dados da empresa mostram que há 20 anos era o dobro. A Rosa vai e vem de Londrina a Jataizinho há 18 anos. Bem que tentou usar o transporte metropolitano, mas não deu certo. Então, a dificuldade que eu encontrei é, por exemplo, não ter um terminal integrado, né? A gente não entra dentro do terminal urbano, os ônibus ficam fora e não tem um local adequado, você não consegue sentar, você fica ao sol, né? Ou na chuva. E se você voltar num horário de pico, você não consegue pegar outro transporte coletivo para voltar para casa. Rosa mora em Londrina e seis vezes por semana encara a estrada. São menos de 30 quilômetros de distância. Mesmo assim, é preciso sair logo depois das sete da manhã. Às oito, ela tem que estar no CRAS de Jataizinho, onde trabalha como psicóloga. Depois do almoço, volta à Londrina para dar aulas de música. Para ela, o que mais estressa é o trânsito. O pessoal tem, assim, uma velocidade excessiva, né? Você, às vezes, está calmo, está na sua velocidade, mas a gente fica preocupado. Aí, você está preocupado com motoqueiro e acidente, sempre tem acidente na estrada, né? Então, é bem desgastante. Mesmo sem fazer as contas, Rosa sabe que sai bem mais caro fazer o trajeto de carro. Sem falar na correria e no estresse do trânsito. Mesmo assim, ela não pensa em desistir do trabalho em Jataizinho. Londrina vem sendo objeto de estudo de Tânia desde que ela chegou à cidade há 23 anos. Nos últimos três anos, ampliou o campo de trabalho para a região metropolitana. É o tema do pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. As dimensões espaciais de Londrina. Um dos tópicos é a ligação entre os municípios. Mas, antes de tudo, a professora afirma, Londrina não é uma metrópole. A cidade de Londrina ainda não apresenta as características que nós, na geografia, atribuímos a uma metrópole. Metrópole significa que a cidade tem um papel muito importante do ponto de vista da gestão, do controle, principalmente ligado à produção e reprodução do capital. Então, Londrina ainda não atingiu, não sei também se vai atingir, não se trata dessa questão, esse patamar do processo de controle da produção do capital. Então, este é um elemento muito importante que nós atribuímos às metrópoles. No entanto, Londrina apresenta várias características que se assemelham àquelas metropolitanas. A professora do Departamento de Geossciências da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, constatou realmente que as cidades da região metropolitana estão interligadas. No entanto, o chamado deslocamento pendular, o vai e vem dos trabalhadores, esbarra na falta de estrutura. Bom, o trânsito caótico, ele se vincula a alguns fatores. O primeiro fator é que a infraestrutura da região metropolitana, como de todo o norte do Paraná e do Brasil, está carente de investimentos há muitas décadas. Somente agora, no governo federal, com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é que nós temos visto investimentos na área de infraestrutura. No entanto, esses investimentos estão começando. Eles não foram ainda suficientes e nem houve tempo para que esses investimentos efetivamente se realizem e que resolvam os gargalos todos que nós temos. Apesar disso, a conclusão é que é possível corrigir os problemas, mas para isso é preciso investir e bastante. Acho que o primeiro encaminhamento está no âmbito da própria COMEL, que é a coordenadoria da região metropolitana, que, lamentavelmente, é uma coordenadoria que não tem tido condições de fazer muita coisa em direção ao planejamento no âmbito da região metropolitana. Região metropolitana é isso. Trata-se de uma unidade de planejamento para conseguir verbas, para desenvolver projetos, para implantar projetos, para resolver os problemas que são comuns a uma região metropolitana. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau.